Tudo em nome do espetáculo parece ser o novo lema da Fórmula 1, mas a que custo? Bom, é o que Stefano Domenicali tem de pensar e essa é minha análise no vídeo de hoje. Olá pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Paula Cervera e antes da gente partir para o tema principal, eu queria pedir para você deixar seu like, seu comentário, também se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal do Grande Prêmio e claro, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Bom, desde que o Liberty Media assumiu o controle da Fórmula 1, muita coisa mudou e em termos de engajamento, de alcance do público, creio eu que tenha mudado para melhor, né? Um dos grandes impulsores para que isso acontecesse foi com certeza Drive to Survive, gostem ou não, eu sei que há muitas questões em cima da série documental da Netflix, até porque ela é muito mais novelesca, né? É muito mais para entretenimento do que realmente ser fiel ao que acontece dia a dia no esporte, mas fato é que conseguiu alcançar um novo público, tirar a Fórmula 1 daquele público que sempre foi fiel para alcançar os mais jovens, né? Isso foi muito importante para a categoria e eu acho também que a temporada de 2021 foi uma das grandes responsáveis pelo boom que se tornou a Fórmula 1. É por isso que cada vez mais a Fórmula 1 quer aumentar o espetáculo, corrida a corrida, GP a GP. Stefano Domenicali, né, o chupão da categoria, já disse que há muitos interessados para entrar na Fórmula 1, no calendário da Fórmula 1. Por isso ele já imagina que o calendário podia passar aí 30 GPs, 30 etapas. Vale lembrar, obviamente, que hoje, né, nos dias de hoje, a gente tem o pacto da Concórdia em que o limite de corridas em uma só temporada é de 24, né? Um pacto organizado ali pelas equipes, né? E também a organização da Fórmula 1. Mas fato é que, segundo Stefano Domenicali, tem muita gente querendo entrar e eu acho que é o que aponta aí o futuro da Fórmula 1. Acho realmente que esse calendário que já é inchado, a meu ver, pode ficar cada vez mais inchado. E não só isso, além desse calendário inchado, o Domenicali, ele tem dito aí algumas coisas sobre mudar o fim de semana das corridas. A corrida sprint já é uma coisa que chegou à Fórmula 1 para dar mais emoção, teoricamente, ao fim de semana. E bem teoricamente, a gente sabe bem. Mas outras coisas que ele tem falado, por exemplo, é sobre os treinos livres. É verdade que a sexta-feira de treinos livres não é das mais animadoras, é o dia de GP com menos público, mas, a meu ver, eles existem ali por um motivo e eu já vou falar sobre isso. Além disso, além dele querer extinguir aí os treinos livres dos GPs da Fórmula 1, ele também disse que quer mudar, talvez, um pouco as classificações. Tanto que eles estudam para a próxima etapa, o GP da Azerbaijão, duas classificações, uma para sprint e também uma para a corrida principal. E vale lembrar que no GP da Emília Romanha, a gente vai ter uma classificação bem diferente, né? Serão ali mantidas com pneus diferentes. Isso porque no Q1 serão pneus brancos, no Q2, pneus amarelos e no Q3, pneus macios. Vai dar certo? Só o tempo nos dirá. Bom, mas como eu disse, o mundo ideal seria que realmente todas as corridas fossem competitivas, fossem legais. Todos os treinos, todas as classificações, todos os GPs, todas as temporadas. Eu acho que isso é o mundo ideal para qualquer esporte. Mas isso nunca vai acontecer em nenhum esporte. Acho que, primeiro, o que causa essa surpresa, o que causa mais emoção a cada GP, a cada corrida, são as eventualidades que acontecem. Uma quebra ali, um piloto que faz alguma lambança ali, ou não faz, ou surpreende de alguma forma. Eu acho que as eventualidades, elas às vezes chamam mais atenção do que propriamente a categoria ficar tentando inovar, ficar tentando inchar. E também tem um trabalho humano por trás disso, né? Que eu acho que é uma grande questão, apontada, inclusive, dentro do paddock, pelos chefes das equipes. Segundo, a Fórmula 1 já tem muitos problemas de demanda, né? Então, mais demanda, mais classificações, mais corridas, mais riscos para as equipes. Em relação ao teto de gastos, em relação aos problemas existentes com os pneus, com a fia ali, as bandeiras vermelhas, quando são necessárias ou não, eu acho que já tem muito problema ali. E jogar para debaixo do tapete não seria a melhor solução. Eu acho que o produto Fórmula 1 é muito bom. Eu acho que realmente cresceu de alguns anos para cá. E isso é muito positivo para a categoria que realmente está fidelizando mais público, e principalmente nos Estados Unidos, que era a grande meta do Liberty Media. Mas eu acho que precisa ser olhado com um pouco mais de atenção. Vale lembrar que o produto, como eu disse, é muito bom. Mas antes, lapidá-lo a realmente jogar essas coisas para debaixo do tapete, deixarem não resolvidas. Porque existem por um motivo, pelo menos nos treinos livres, eu acho, sim, eu acho chato. Eu acho que é muito tempo ali na sexta-feira. Mas eles existem por um motivo. Tudo bem a Red Bull, que tem um projeto vencedor, conseguir ir para um GP sem muito treino, sem muito tempo de pista antes da classificação e da corrida. Mas e uma Williams, uma Alfa Romeo, uma Alfa Tauri? Às vezes até a Mercedes, que vinha com os problemas, às vezes a Ferrari. As equipes precisam ter noção dessas condições de pista, testar realmente coisas nesses treinos para a corrida. Talvez transformar esses treinos em alguma utilidade, de como é lá na MotoGP, né, que o segundo, na teoria, o terceiro, né, treino livre antes, ele definia já o Q2, quem passava direto para o Q2, né, as vagas diretas. É algo bem interessante que a Fórmula 1 poderia estudar. Se vai acontecer ou não, só nós vamos saber. A Stefano Domenicali aí que está com a bola. Então, a ver o que ele vai fazer da Fórmula 1 nos próximos anos. Bom, mas me diz você, o que você acha dessa espetacularização da Fórmula 1? Correta? Exagerada? O que deveria de fato mudar? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, deixa o like e seu comentário. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Eu te vejo numa próxima. Até mais! Tchau, tchau!